Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelinho, bora falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes, nosso Cruzeirão Cabuloso, tem o presidente Sérgio Santos falando do futuro do Fábio no Cruzeiro, tem o CSA de olho no Marcinho e também a nossa busca por um novo diretor de futebol. Será que essa semana a gente vai ter uma definição? Então, antes da gente adentrar nesses assuntos aí, deixa o like pra dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação que é muito importante, torne-se membro se for possível e sinta-se à vontade pra usar os comentários aí embaixo pra expor a sua opinião, o seu ponto de vista, pra que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem ler o ler o de torcedor pra torcedor, beleza? Cruzeiro teve uma estreia patética na Série B, né pessoal? Não é novidade pra ninguém, o Adriano entregou a paçoca, o próprio Fábio entregou a paçoca, mas não vamos desanimar não, cara. Tô triste sim, tô frustrado, tô chateado também, mas desanimado não, é apenas a primeira rodada da Série B e vamos que vamos que esse ano tem que ser bom pra gente, cara. Cruzeiro tem que se reerguer de alguma forma ou de outra, então vamos continuar tentando achar soluções, criticando, incentivando, enfim, vamos que vamos. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, pessoal, disse a respeito do goleiro Fábio que ele pode sim permanecer no Cruzeiro por mais tempo, tá? Se eu não me engano, o Fábio tem contrato com o Cruzeiro até o fim desse ano, né? E a renovação é mais ou menos que automática. Quando ele conversou com o Fábio na última renovação, eles chegaram ao seguinte consenso. Olha, Fábio, se você estiver jogando em bom nível e treinando em bom nível e estiver aguentando, você vai permanecendo no Cruzeiro. E o Fábio concordou com isso e disse que tem uma autocrítica muito grande. O próprio Fábio falou que quando não estiver aguentando mais, isso é um termo usado por ele, que quando não estiver aguentando mais, eu mesmo peço pra sair do Cruzeiro. Então o Fábio já tá batendo a casa dos 940 jogos, se eu não tô enganado. É bastante coisa. E ele tem como meta atingir o número 1000 pelo Cruzeiro, né? Então até o fim dessa temporada, ele pode chegar a mais ou menos 970, 975. E caso assine com o Cruzeiro por mais um ano, pelo ano de 2022, ele com certeza atingiria o número 1000, 1000 jogos pelo Cruzeiro. Obviamente, né, pessoal, quase não aconteça alguma lesão ou alguma coisa extraordinária aí fora dos planos. Então a tendência é que o Fábio permaneça no Cruzeiro pelo menos até o fim de 2022, uma vez que ele ainda tá pegando em bom nível, né? O Fábio tem jogado muita bola, apesar de que no jogo passado deu um bisil na cabeça dele e ninguém sabe o que aconteceu com ele perdendo aquela noção de espaço ali. Enfim, a tendência é que o Fábio fique por mais tempo no Cruzeiro e eu acho bom isso, porque apesar da falha no jogo de estreia na Série B, eu acho que o Fábio vinha sendo um dos jogadores mais regulares no Cruzeiro e ainda tá pegando muito. Um dos melhores goleiros do Brasil, mesmo com 70 anos de idade. Então, tomara que ele continue conseguindo treinar, tomara que ele continue jogando em bom nível pra gente ter ali um camisa 1 de qualidade debaixo das traves. Pessoal, o Marcinho desperta interesse no CSA, tá? O Marcinho que foi contratado junto ao Sampaio Correia que infelizmente não rendeu o que deveria render no Cruzeiro, né? Eu acho que o Marcinho lá no início do ano tinha sido a melhor contratação do Cruzeiro, o cara que ia ter um poder pra decidir jogos pra gente, pra desequilibrar, pra fazer aquela articulação no meio campo, só que infelizmente ele não tem rendido no Cruzeiro. Então o CSA tá de olho no Marcinho, o Marcinho que tem contrato com o Cruzeiro até o fim do Mineiro do ano que vem. Então o Cruzeiro provavelmente não iria se opor a rescindir o contrato do Marcinho pra deixar ele ir pro CSA. E aí cabe o questionamento, né? Será que o Marcinho foi utilizado aqui no Cruzeiro na posição onde ele realmente jogou no ano passado pelo Sampaio Correia e teve todo o destaque que ele teve? Lá no Sampaio Correia ele era um cara mais livre, mais solto pra realizar as ações de ataque ali, sem grandes responsabilidades no setor defensivo. Coisa que no Cruzeiro ele tem jogado mais pela ponta esquerda, né? Caindo ali pela esquerda quando joga. E tem a sua função tática no momento defensivo também. Então ele não é um cara de pleno vigor físico, não é o cara mais dinâmico do mundo. E essa questão de dividir as funções entre atacar e marcar acaba limitando um pouco o futebol dele. Há quem defenda, né, a teoria que no futebol hoje não tem mais espaço pra um jogador apenas atacar, que todos têm que ter sua função tática. E eu concordo em partes, mas dá sim pra você dar um pouco mais de liberdade a determinado jogador se esse jogador tiver condições de definir jogos pra você. Então pode ser que o Marcinho saia do Cruzeiro sem realmente ter jogado na função que ele jogou e teve destaque no Sampaio Correia no ano passado. Minha opinião, eu acho que entre Claudinho, Marcinho e Marco Antônio o que menos tem qualidade pra ajudar o Cruzeiro nesse momento é o Claudinho. Mas aí é uma opinião particular minha e tudo bem se vocês discordarem. O Claudinho não me inspira grande expectativa, então eu tentaria um empréstimo do Claudinho e ficaria com o Marcinho e Marco Antônio no elenco. Minha prioridade seria o Marco Antônio, mas eu ainda acho que o Marcinho, se ele tiver a oportunidade de jogar mais solto, flutuando no meio como um todo, eu acho que ele poderia render mais pelo Cruzeiro. E o próprio Marcinho disse em entrevista coletiva na semana passada, se eu não tô enganado, que aqui no Cruzeiro ele vem desempenhando essa função diferente do que ele fazia no Sampaio Correia. Que aqui ele tem essa obrigação na marcação de fechar espaços e que no Sampaio Correia ele ficava realmente livre, flutuando ali, tendo como responsabilidade única e exclusivamente o ataque buscando ao gol. E foi assim que ele conseguiu destaque lá. E na opinião de vocês, é uma boa liberar o Marcinho pro CSA? Pode rescindir o contrato com ele que não faria falta ao Cruzeiro? Ou você acredita ainda que o Marcinho poderia dar a volta por cima e nos ajudar no decorrer dessa temporada? Use os comentários aí pra expor a sua opinião, beleza? E o Cruzeiro continua na busca por um novo diretor de futebol, né pessoal? O homem forte do futebol, ou pelo menos teoricamente, deveria ser esse homem forte do futebol, né? A gente sabe que o nosso presidente aí é bastante egocêntrico, gosta de aparecer, de tomar as decisões, de intervir em tudo. Enfim, provavelmente por isso que não deu certo a negociação entre Alexandre Matos e Cruzeiro, porque a gente sabe que o Alexandre Matos já é um cara renomado, que tem história, campeão, vencedor. Enfim, é uma figura bastante forte o Alexandre Matos e aqui no Cruzeiro ele alegou que não veio, que não deu negócio pela incompatibilidade de pensamentos. Então a gente sabe que a nossa diretoria e treinador entendem que o nosso elenco é bom, suficiente pra Série B, que a gente tá no caminho certo e provavelmente o Matos fez uma análise geral do Cruzeiro, né? Vendo resultados, desempenho e viu que não é bem assim, que a gente precisava, assim, de um ou dois reforços, talvez três, de negociar algumas saídas. Então houve uma incompatibilidade de divergências de ideias e ele acabou não acertando sua vinda do Cruzeiro. Lamentavelmente, pra mim o Matos seria um ótimo nome, talvez o melhor pra ser o diretor de futebol do Cruzeiro. Com isso, a gente começa a sondar possíveis nomes, né? E tem dois que são pauta no Cruzeiro hoje, tá? O primeiro é o Ari Barros, esse aí que a foto tá aparecendo pra vocês, ó. O Ari Barros atualmente é diretor de futebol do Náutico, tá, pessoal? O Náutico que vem fazendo um ótimo início de ano. O Jean Carlos comendo a bola, o Chiesa fazendo bastante gols. Enfim, o Ari Barros tá fazendo um bom trabalho frente ao Náutico nesse momento. Ele foi, inclusive, sondado no Grêmio, tá, pessoal? Foi em janeiro, se eu não tô enganado. No início do ano, o Ari Barros foi sondado no Grêmio e acabou permanecendo no Náutico. E agora, ele é o nome da vez no Cruzeiro. O Ari Barros, no ano passado, estava no Juventude, que conseguiu acesso pra Série A. Então, né, teoricamente, foi um bom trabalho. Eu sempre digo que é muito difícil a gente analisar o trabalho de um diretor de futebol, principalmente quando a gente não acompanha de perto, quando não é no nosso clube. Então, Angelinho, você acha que o Ari Barros é um bom nome? Não sei, pessoal. Sinceramente, não sei. Ele tem esse acesso recente com o Juventude. O próprio Náutico vem de um ótimo início de ano, né, dando continuidade a uma boa temporada no ano passado. Então, assim, cara, sinceramente, não sei se seria bom nome pro Cruzeiro. Eu acho muito difícil analisar, mas tô trazendo a informação pra vocês que o Ari Barros, do Náutico, é um nome que interessa a diretoria do Cruzeiro. E perguntado pela Itatiaia se ele toparia vir pro Cruzeiro, ele simplesmente falou o Cruzeiro é gigante. Então, isso não é um sim, nem é um não, né, fica no ar aí o questionamento se ele seria ou não um bom nome e se poderia vir ou não. O que você acha do Ari Barros? Você conhece ele? Não conhece? Enfim. O Cruzeiro também demonstra interesse em outro diretor de futebol, tá? O Rodrigo Pastana, que é esse que tá aí na tela também. O Rodrigo Pastana já é um cara mais rodado, tá, pessoal? E dizem que ele é polêmico também, teve uma briga feia entre ele e o Arjão no CSA, mas o Rodrigo Pastana já foi, inclusive, sondado no Cruzeiro. O Rodrigo Pastana, quando era do Curitiba, em 2019, teve sondado pra vir pro Cruzeiro e ele tem um histórico bem positivo com relação à Série B, tá, pessoal? Nesse ano, ele se encontra no CSA, mas em anos passados aí, ele já conseguiu acesso pelo Grêmio Barueri em 2008, já tem algum tempo, né, com o modesto Grêmio Barueri, que se eu não me engano nem existe mais, pelo Criciúma em 2012, pelo Figueirense em 2013, pelo Paraná em 2018 e pelo Curitiba em 2019. Ou seja, ele tem aí cinco acessos, né, sendo que quatro deles foram em anos consecutivos. 2012 pelo Criciúma e 13 pelo Figueirense e 2018 pelo Paraná e 19 pelo Curitiba. Então é um cara que coleciona acessos, é um ponto importante, e eu bato na mesma tecla. É um bom nome pro Cruzeiro, Angelinho? Sinceramente não sei, pessoal. Eu não vou ficar fazendo rodeios com vocês, falando coisas que eu tiro da minha cabeça pra falar se é bom ou não. Então, sinceramente, não sei se o Rodrigo Pastano é bom pro Cruzeiro, sinceramente não sei se o Ari Barros é bom pro Cruzeiro. Pelo histórico, o Rodrigo Pastano parece ser um cara mais preparado, né? Mas a gente teve isso com o treinador, o Enderson Moreira. Vocês lembram o histórico do Enderson Moreira na Série B? Acesso pelo Goiás, pelo América, um cara experiente de Série B e tal, e que passou longe de dar certo aqui. Então, muitas vezes, a experiência e o histórico não são suficientes, né? Então, vamos aguardar como vai discorrer durante essa semana aí, se algum nome surge como pauta no Cruzeiro, se a gente vai acertar com algum desses dois. E eu tava pensando comigo aqui, mas puro achismo meu, será que essa possível ida do Marcinho pro CSA poderia ser um tipo de compensação pro CSA liberar o Rodrigo Pastano pro Cruzeiro? CSA de olho no Marcinho, que tem contrato vigente com o Cruzeiro, e o Cruzeiro de olho no Rodrigo Pastano, do CSA, que tem contrato vigente lá. Será que poderia ser um tipo de moeda de troca? Um tipo de compensação a ida do Marcinho pro CSA e a vinda do Rodrigo Pastano pro Cruzeiro? Apenas me peguei pensando com a minha cachola aqui, que poderia ser mais um indício que há interesse. Enfim, vamos aguardar e ver o que o Cruzeiro vai aprontar nessa semana, que tem muitas coisas pendentes ainda, como, por exemplo, o futuro do William Potker, né? Ele não tá treinando no Cruzeiro, tá liberado pra acertar a sua ida ao time do Emirados Árabes, treinado pelo Odair Helman, e é um assunto que tá bastante em off, né? Já tem muitos dias que não tem nenhuma novidade, tem o Zé Eduardo também, que tava pra voltar a treinar e ninguém mais fala nada sobre, tem salários atrasados, enfim. E o principal de tudo tem Copa do Brasil essa semana. Quinta-feira, 4h30 da tarde, Cruzeiro e Juazeirense, primeiro jogo da Copa do Brasil. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, abordando algumas das notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Deixa o like pra dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho, torne-se membro, e lembrando que 8h da noite tem live Passa Régua pra gente poder percutir tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Então usa os comentários aí pra expor a sua opinião, e às 8h te espero aqui pra gente poder trocar a nossa ideia. Demorou? Fico por aqui, aquele abraço é nóis. E aí